Canal Futura! Faz muito tempo que você não escuta alguém tocar nesse nome, né? Todo mundo lembra dele, logicamente, com muito carinho. Nos reconectamos com a nossa infância, lembrando dos desenhos maravilhosos que vimos por lá. Quem nunca esfregou uma pedra pra visitar a terra dos dragões? Se entretia com as histórias da Madeline e tentou fazer os origamis do mundo da leitura, que nem sempre davam certo, e além disso, aprendia sobre as árvores e as plantas com a Gina Kazé num pé de quê. Mas tudo isso são memórias. Hoje em dia, o Futura não é mais aquele canal que você viu na infância, nem o visual é o mesmo. Também não pense que vai encontrar os mesmos desenhos e os programas que você via por lá. Cite do pica-pau amarelo, Madeline. Não vai não, amor. Ah, esquece. Isso já foi removido da programação faz um tempão. Só resta saudades, relembrar o que já se foi. Muita gente diz hoje que o Futura ficou muito ruim, mas isso é questão de opinião. Independente de qualquer coisa, o Futura educou, informou e influenciou pessoas, além de, claro, entreter. As pessoas lembram dele muito mais pelos desenhos, mas é óbvio que o Futura sempre foi muito mais do que isso. Infelizmente hoje, eles não têm muita audiência. Há quase três anos atrás, o Ricardo Feltrin publicou uma matéria no UOL sobre o assunto, dizendo que havia no Futura programas excelentes que davam de 10 a 0 em muito canal dito educativo. Ele citou alguns, como Viva a Essência, Show da História e entre outros. Segundo ele, eram programas que prestavam serviço inestimável para qualquer telespectador e que mereciam, de fato, ser chamados de atrações. No entanto, o problema era que ninguém mais se importava ou assistia, e o canal, segundo dados do Cantar e Pop, estava na penúltima colocação entre os canais abertos do país. De lá pra cá, pouca coisa mudou. Em junho de 2022, o canal marcou zero absoluto. Bom, precisamos antes entender o básico. O Futura foi criado em 1997 pelo Roberto Marinho, com a ajuda de mais 14 grupos privados. Era uma emissora de cunha educativo, cujo objetivo era levar o conhecimento e a informação para as classes sociais desfavorecidas, tipo uma TV Cultura. A emissora funcionava em sinal aberto, gratuito, distribuído para hospitais, creches e por aí vai. O Futura sempre teve uma faixa infantil, onde exibiam desenhos como astres gêmeas, historinhas de dragões e algumas séries, como o sítio do Pica-Pau Amarelo. Era um canal extremamente educativo, focado nas crianças, donas de casa, jovens e professores. Tá, mas o que aconteceu com o Futura? No ano de 2015, o público-alvo da emissora mudou, e com isso, eles passaram a focar apenas em professores e jovens acima de 12 anos. Em decorrência disso, os desenhos e os programas infantis foram removidos. Aí é que tá. A remoção desse conteúdo ocasionou uma grande perda de audiência. Essa faixa infantil era justamente a responsável por impulsionar as pessoas, tanto crianças quanto adolescentes, a consumirem o resto da programação. Vamos ser sinceros, quem é mais novo gosta de assistir desenhos, e não quer nem ver um programa sobre a fauna e a flora. Mas os desenhos eram tão legais que direcionavam nossos olhares para outros conteúdos que o Futura tinha a oferecer, como o Jornal da Futura, ou Conexão Futura, a incrível Casa de Eva, que ensinava sobre doenças de uma maneira bem descomplicada. Ainda disso, no Futura de hoje, o show da história citado antes é um grande exemplo. Não é um programa educativo maçante, arrastado. Pelo contrário, é descontraído, inteligente, com uma linguagem jovial, que resgata a história do país. Bom, o fato é que, a partir daí, o Futura perdeu uma parte do seu público cativo, algo que já era esperado. Mas pior do que isso, é que as pessoas achavam, e ainda acham, que o Futura era um canal só de conteúdo infantil, e que sem desenhos ficou uma porcaria e que não prestava mais. É claro, eles fazem muita falta, dá saudades, todo mundo gostava. Mas a proposta do Futura sempre foi a educação e o conhecimento. Ao mesmo tempo em que exibiam o Jinho Mundo da Lua, havia também um belíssimo documentário sobre a vida e a obra de Frida Kahlo. Aprendíamos até sobre as estrelas. Você sabia que, mais ou menos como as pessoas, as estrelas nascem, vivem e depois morrem? Quem aí lembra dos Gênios da Ciência? Uma seleção de documentários prestigiados da BBC sobre figuras famosas. Nessa era conturbada, Galileu Galilei se tornaria o cientista mais renomado da Europa. Ele era muito confiante, era um escritor brilhante, tinha uma inteligência tremenda. Essas pautas eram e ainda são abordadas, mas nem todo mundo se interessava pelo conteúdo. Canais de televisão comerciais como a Globo, a Record e o SPT riscam programas da grade que não dão faturamento. O que importa é a audiência. E não é culpa delas, obviamente. É necessário pagar as contas. Já o canal Futura é livre dessas amarras. Pode-se dar o luxo de exibir programas que, infelizmente, são considerados enfadonhos e entediantes para o telespectador comum, mas que não são vistos em emissoras de TV comerciais. É difícil aliar programas de cunho educativo com audiência. As pessoas gostam de entretenimento. Canais como o Futura, em geral, interessam poucas pessoas. Isso é meio que um fato. As pessoas também tendem a acreditar que a TV educativa é chata. Seus programas são monótonos, arrastados e até etilistas demais. E apenas pessoas de altíssimo nível intelectual assistem. Porque vê um programa sobre o urbanismo e o desenvolvimento da inteligência artificial, se podemos ver um jornalzão repleto de reportagens sobre homicídios, com um apresentador dançando com uma galinha. A verdade é que cada um tem seus gostos. E apesar da baixa audiência, há quem goste do Futura, que sempre teve e ainda tem, excelentes programas, que atraem historiadores, professores e pessoas que se interessam pelas pautas. Voltando aos assuntos dos desenhos e programas infantis. Se eles eram tão importantes, porque o Futura simplesmente não volta com eles. Isso já aconteceu. O pessoal do Futura decidiu desenvolver uma nova programação infantil. Mas não são os mesmos desenhos de antes. E também não são os mesmos horários. A baixa ainda é tímida. Ela foi lançada em abril de 2021. com animações, séries e programas de diferentes partes do mundo. Ela foi desenvolvida por uma equipe da Fundação Roberto Marinho, em uma parceria com a consultoria singular Mídia e Conteúdo. Estreou o desenho nigeriano Bino e Fino, as séries colombianas Ciência Heróis e a Argentina Neuroquê. E também animações brasileiras, como As Aventuras de Amen e Bia Desenha. A diretora de conteúdo da Singular disse, foi muito interessante pensar junto com a equipe do Futura os caminhos possíveis da volta de uma faixa infantil, que não fosse apenas mais uma oferta de conteúdo no meio de tantas que já existem. Nela deveriam estar estampadas as questões que envolvem hoje o pensar, a mídia e a infância. O canal Futura continua com uma programação interessante, com programas que valorizam a cultura do nosso país, os nossos gostos, os nossos costumes. Existem programas e séries que auxiliam os telespectadores nos estudos. O Futura também produz séries, como A Caverna de Petra, que aborda vários sentimentos, como medo, ansiedade e autoconhecimento. Os programas do canal Futura estão disponíveis gratuitamente no streaming Globoplay, de graça, bem como a programação ao vivo.